Oi gente, tudo bem? Então, hoje eu vou mexer de novo com as minhas plantinhas Então eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer hoje Qual é a minha arte Deixa eu mostrar pra vocês Então gente Dentro desse vaso de cimento Parece um bowl Não deixa de ser, né? Tava a minha aroeira Aí ela tá, ó, com esse arce de raiz É... Bastante brilhantina Então eu vou passar ela pra um vaso um pouquinho menor de plástico Então gente, aqui tá o vasinho Eu vou colocar aqui a aroeira E aqui tem dois pásinhos, ó Nasceu dois pásinhos, eu vou deixá-las juntos E aí E aí E aí E aí Aí apertar pra ficar bem firme Sem exagerar também Eu tenho uma outra aroeira Ela tá bem grande E ela já tá me dando a pimenta rosa Que a aroeira é aquela que dá pimenta rosa, gente E tá bem bonita Essa aqui eu vou deixar um vaso menor Essa tela vai pra reciclagem Vai ficar bem bonita Ela vai encher E tomar conta do vaso Eu espero que ela me dê fruto Os pimentinhos Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo